Governos em geral gastam muito e gastam mal. Gastam menos do que deveriam em educação, saúde e outras obrigações, mas mantêm privilégios muito caros de alguns setores. A Previdência precisa ser reformada? Parece inegável que sim. Mas por que os trabalhadores devem pagar de novo essa conta? Bancos que apresentam lucros bilionários devem centenas de milhões à Previdência. A reforma vai manter isso? Até agora não se ouviu um pio sobre o assunto. Por que juízes e promotores se aposentam ganhando quase dez vezes mais que o teto dos mortais comuns? Por que militares mereceriam aposentadoria com privilégios? E os nossos parlamentares merecem? E as filhas dos privilegiados que não se casam, embora tenham maridos e filhos só para não perder a aposentadoria herdada? Essa reforma que se discute hoje no Congresso não passa de uma manobra para jogar a conta sobre os mortais comuns. Repito, aqueles que pagam impostos.